Mas agora eu sou adulta, como eu falei pra vocês, eu tenho a minha própria casa, quer dizer, minha não, é alugada. Não posso mentir, não posso mentir. Acabei de me casar, já moramos juntos, porque desespero da minha parte, que eu já não aguentava mais morar com a minha mãe, precisava do meu espaço. Fui morar na casa dos outros, que eu moro de aluguel. Nem tudo é perfeito. Mas a vida adulta, pra mim, ela tem umas nuances ainda, porque eu sou adulta, mas eu tenho cara de criança, entendeu? Eu tenho a minha própria casa, mas os meus utensílios domésticos são do Mickey. Eu me sustento com a pensão que o meu pai me dá. Mas pelo menos eu não tenho o quê? Medo de panela de pressão. Aí, ó. Adulta pra caralho! Alguém aqui tem medo de panela de pressão? Eu queria entender, juro pra vocês, eu queria entender... Como é seu nome, amor? Não, eu te conheço, calma, ex. Calma, amor, mas é porque nem todo mundo te conhece. Leonina é foda. É Igor o nome dele, galera. Igor, você tem medo de panela de pressão, correto? Deixa eu te questionar. Ah, troca o de quê? Porque você acha que vai abrir aquela merda daquela panela? Ah, o nome é panela de pressão, porque tu abre ela e fala, ah, o teu primo tem a tua idade, tá fazendo concurso público? Não! Não é uma merda de uma panela! É só abrir, cara. Porra, fazer um feijão, tem que comer feijão. Eu tô ficando aquela adulta chata, sabe? Que vê a pessoa que não come feijão, fala, como feijãozinho, meu amor, pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo também me encho de cachaça, fico caindo no chão, meu marido me pegando. Sabe o constrangimento? Que eu andando assim com ele, a pessoa falando, gente, por que ele tá arrastando aquela criança? E eu com um litrão de brama na mão. Ridículo, ridículo. Mas a vida adulta tem dessas. E aí, menina, casei com um homem. Vou te definir meu marido agora, pra você pensar, ah, como é que ele é? Ele tem 1,92m. Já come... A outra tá assim. Tá vendo, né, meu amor? Que eu sustento sozinha. Tá, meu amor? Aqui tem... Aqui tem garganta. Aqui tem garganta. Isso é porque cabe. Se Deus fez, é porque cabe. Se tem uma coisa que eu tenho, é garganta e processo. Pode vir. Menina, fui fazer uma endoscopia médica. Não sei se você vai aguentar. Falei, amor, você não me conhece. Você não sabe do que eu sou capaz. Mas o meu marido... Eu não tô brincando. Ele tá aqui, depois eu até te mostro. Eu não sei se ela tá rindo de admiração ou de inveja. Ou de identificação também. Ela tá rindo assim, menina, eu já vi também. É maravilhoso. Ele é incrível, cara. Ele é incrível. Me apoia pra caramba, sabe? Mas ele é muito estabanadão, entendeu? Tipo assim, imagina, sei lá, um Rottweiler no corpo de um labrador. É o meu marido. A gente vai comer no restaurante de comida japonesa. Essa semana ele fez isso aqui pra mim, ó. Gente, comendo no restaurante chiquíssimo. Que a gente não ia ter dinheiro pra pagar aquilo ali. Amor, nunca. Foi permuta. Daqui a pouco eu só escuto. Eu tava de cabeça baixa e ele falou assim pra mim. O show e o mancha, quando eu oro. Todo cagada a roupa. Toda cagada eu. Não, mancha não, amor. Eu lavo pra você. Aí um amigo meu me deu uma ideia maravilhosa. Ele falou. Aonde você for com ele, a camisa tem que acompanhar. Então, por exemplo, restaurante de comida japonesa, camisa preta. Restaurante de comida italiana, camisa vermelha. Vai no McDonald's, camisa amarela. Pra mim comer, pode vir sem camisa porque o corpinho dele me esquenta. É como se fosse um urso, gente. É uma delícia. Mas não vou ficar fazendo propaganda do meu marido aqui não, porque eu não sou idiota. Tá? Porque a gente fala, a pessoa fica, ai, que marido bom. É bom pra mim. Não é bom pra vocês, não. Não sou boba. Mas aí a vida adulta é uma delícia, né? Eu tô adorando. Eu sou madrinha. Eu sou aquela dinda, gente. Se eu tiver um filho, me dá pra eu ser madrinha, que você vai adorar. Eu apareço duas vezes no ano com um presente muito caro, que você nunca vai ter condição de pagar, só pra te humilhar e sumo da vida da criança. Eu sou a dinda ama, a dinda some. É ótimo. É ótimo. E eu faço isso porque eu não quero ter filho. A gente já decidiu que a gente não quer ter filho. Só que a família fica indignada, né? E eu falo, gente, poxa, eu não quero ter filho por quê? Bruna, como é que é a rotina de uma criança? Bruna, assim, eu não indico, né? Eu sou mãe, mas não indico de jeito nenhum. Tá bom, Bruna. Você viu, ela passou um dia na minha casa ontem, você viu como é que é. A filha dela me maquiou, eu saí de lá, parecia que eu tinha acabado de morrer, porque ela passou um... Juro por Deus, uma sombra preta na minha boca. Me olhando em espelho e falei, gente, isso aqui é o Jardim da Saudade? Pavoroso, pavoroso. Mas a sua filha é ótima. Imagina, eu adoro criança. É o que Deus me deu, né? Se contenta que é o que você tem, minha amiga. Mas eu não quero porque a nossa vida, ela é uma vida muito desregrada, sabe? Meu marido e eu, a gente acorda três horas da tarde no sábado, vai almoçar, almoça hambúrguer, entendeu? Não tem hora pra chegar em casa. Isso não é rotina pra uma criança. Imagina, é muita felicidade. A criança precisa de um ambiente hostil pra crescer. E eu falei isso pra minha psicóloga, ela falou, eu tô achando você muito radical. Eu falei, Renata, eu tô fazendo isso por você. Entendeu? É o esquema de pirâmide que eu faço com ela. Eu já decidi. Não vou, não vou ter filho, mas é mais pelo mundo também. Que a pessoa fala, mas você tem que ter filho pra deixar alguma coisa pro mundo. Amor, olha pra mim. Pelo amor de Deus, as minhas piadas não ofenderam o ser humano, ofenderam o mercado. Você acha que eu tenho condição de parir alguém? Mas aqui, só pra, né, dar uma encerradinha, falar mais um pouquinho do meu marido, mas não é pra você ficar de olho, vagabunda, sem vergonha. Meu grande sonho da minha vida era casar com ele. E eu vivia falando assim, ai, Daniel, me dá uma aliança, me dá uma aliança. Era o grande sonho da minha vida, uma aliança de compromisso. E ele virava pra mim e falava, olha só, eu te falava uma coisa, eu não vou te dar, não vou te dar, não vou te dar. Eu sou um anel, eu sou um anel, eu sou um anel. E ele chegava de noite, ele queria comer o meu cu, eu falava, Daniel, não vou te dar, não vou te dar, não vou te dar. Ah, é só o anel, é só o anel, é só o anel. Muito obrigada, senhoras e senhores. Recebam a minha amiga, a nova loira do Chanc, Bruna Campello. Eu vou falar um pouco da pandemia, né, passamos pela pandemia, vocês tiveram covid, eu tive, que merda. Gente, que doença ruim, a doença afeta um bando de coisa. Mas, assim, antes disso, eu passei por uma fase da pandemia que eu ficava sempre pensando assim, cara, eu preciso evoluir, eu preciso evoluir, eu preciso evoluir. Como é que eu vou evoluir? Ah, parei de comer carne, parei de beber, parei de fumar. Estava parecendo uma entidade mesmo, né? Aí fui parando de fazer as coisas, um dia assisti a uma missa do Padre Fábio, né, vou evoluir espiritualmente também. Aí vi uma porra da missa do Padre Fábio, uma porra da missa, que horror. Porra. Aí, eu me imagino, Padre Fábio, para, Iaios, eu tava vendo a missa. Aí eu tava vendo a missa do Padre Fábio lá, né, daqui a pouco o Padre Fábio fala, ah, você tem que perdoar as pessoas. Aí eu comecei, no terceiro filhado da puta que eu perdoei, eu falei, chega. Chega que eu já tô evoluindo muito espiritualmente. Aí eu falei, Jesus vai falar assim, ah, evoluiu, entendeu a vida. Vai lá e me buja, tá passando essa porra dessa barca da Covid aí, né? Pra eu pegar mais um, foi. Aí eu falei, não, aí o que eu fiz? Mergulhei. Eu mergulhei na luxúria. Eu mergulhei na luxúria, eu falei, foda-se, vou começar a mandar nude. Meu amor, era bom dia, mamilo. Boa tarde, virilha, boa noite, rábada lateral, sombreada. Mano, se minha bunda tivesse escrota, eu ligava pra minha amiga Paula. Me empresta tua bunda aí, só pra eu mostrar aqui pro menino. Amor, amigo, quer amigo e festa, bunda pra nude. Tem que tamo pra tudo, né? Aí foi isso, mergulhei na luxúria. Não deu certo, peguei a Covid, né, e comecei a ficar esquecida. Inclusive, se eu esqueci alguma coisa aqui, gente, a culpa é da Covid, sabe disso, né? Tu perde o olfato, vai perdendo as paradas. Uma das coisas que eu fiquei foi esquecida, elas sabem. Começa a falar esqueço. Foda, vocês já sabem. Eu soltei vários punhos perto da Bruna, ela nem sentiu. Perdi o olfato, é isso. E eu comecei a namorar recentemente, tipo, 15 dias de bom namoro, eu peguei a Covid. Aí, e meu namorado foi super fofo, lindo, e início de namoro, né? Daqui a pouco começa a merda. Aí, e ele ficou lá comigo 15 dias e tudo, e eu perdi o olfato. Então, eu não sabia a potência do meu peido. Isso é terrível. Porque a pessoa não vai ser escrota, né? Ele, tu... Aí você solta, você fica só assim, ó. Será que sentiu? Mas você, às vezes, pode ser um peidinho, acabou. Mas, às vezes, todo mundo aqui sabe que tem o peidinho despretencioso, né? Que você nem imagina, e... Né? E Rodrigo, assim, aí ele começou a peidar direto. Aí ele, foda-se, ele começou a peidar, não tava sentindo, né? Ele ia peidando. Só que meu olfato voltou. E quando voltou, veio o... Eu falei, que isso, Rodrigo? Voltou, voltou na hora. O olfato acho que foi a potência do peido. Eu tô até agora com essa dúvida. Que meu olfato voltou e foi ali. E, assim, aí foi duas coisas que tinham acontecido comigo. E a gente, quando vai fazer stand-up aqui com vocês, pra vocês, né? A gente fala muito do nosso fracasso. Né? Então, cada um aqui vai contar o fracasso. Vocês provavelmente são o fracasso de vocês. E aí, quer falar um pouco sobre isso? Não, tá bom. Tudo bem. Então, o meu grande fracasso é que eu só namoro pobre. Foda. Teve uma galera que ficou bem feliz com a notícia. Eu vi uns olhos me amando ali. Também, amor. Também, também, também. Aquela coisa, né? É um karma. Eu tenho karma disso. 50-50 tá muito melhor que eu, amor. Nunca tive um namorado de carro. Uma vez eu namorei um cara tão pobre que ele me levou no Outback e a gente comeu o pão e foi embora. Você acredita? Eu giro por Deus. Eu giro por Deus. Sabe o que realmente aconteceu? Daqui a pouco eu vou contar mais. Eu já entrei a pé em motel. A pessoa pensa que você vai deixar currículo. Oi, senhora. Você veio deixar... Não, eu queria o quarto. 35. É o meu filhado da bunda. Ah, Bruna. Tô passando aí pra te buscar. E tu espera o... 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 Da bike. Aí eu sento aqui na... Passou por isso. Passou. Fez bem, amor. Porque eu sentei naquele guidom. Minha bunda ficou dentro de três semanas. Mas fui, né? Fiz lá os negócios. Foi legal. Mas porra, não vale a pena. Depois fui 14 anos casada com o pobre. E o pobre me trocou por quê? Por uma velha rica. Eu acho justo. Porque a maldição não é dele. A maldição é minha. Eu continuo com o meu pobre lá agora. O pobre tá lá. O pobre mora em Pau Grande. Quem será que tá melhor na história? Acho que sou eu. É isso, gente. Muito obrigada. Que maravilha ter vocês aqui essa noite. Nosso método contraceptivo aqui é o vivo. Amor, eu sou o Citotec. Vamos lá. Comprar. Que horror, Bruna. Me porra, fala de missa no Spotify. Olha só. Com vocês, a minha amiga linda, diva, solteira Ju, querido. Eu perguntei isso que eu tinha um ex-namorado que aí não gemia. Aí eu falei, amor, geme pra mim. Aí ele falou, não vou gemer porque eu tenho vergonha. Aí eu falei, porra, tenho que gemer, cara. Porque a mulher gosta de comer gema. Ela gosta, gosta, entendeu? Ela gosta de um... Aqui no ouvidinho, tipo... Entendeu? Aqui no ouvidinho, um... Vou pagar teu cartão da Rene. A gente gosta. Dá um tesão diferente. Entendeu? E aí eu falei, ele falou, tá bom, vou gemer pra você. Gente, sem sacanagem. Foi a pior coisa que eu podia pedir pra ele fazer. Que ele foi gemer. Ele gemeu desse jeito aqui, ó. Atenção. Botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, esse cara vai cagar em mim, com certeza. E tem tipos diferentes de gemidos, né? Um gago gemendo. Tem um gemido quando o cara tá cansado. Que ele faz assim, ó. Que saco. Ele geme assim. Já peguei uma cinta. Que saco. Mentira. Nunca fiz isso, não, gente. Não sou broxante, não. Ai, que alegria. Vou continuar falando de homem. Uma vez fica com o menino que ele fumava maconha, né? Aí eu falei... Ai, eu também. Estamos aplaudindo maconheiros. Olha que alegria. Se é motivo, eu vou chegar na roupa, galera. Aí ele fumava maconha. Só que ele ficava muito feliz. Eu falei, porra. Acho que eu vou querer experimentar. Eu quero saber que porra é essa aí. Mano, que loucura. Eu fumava o beck, chupava o pau. Fubava o beck, chupava o pau. Tinha uma hora que eu fiquei tão louca. Que eu chupava o beck e fumava o pau. Que onda diferente, cara. Tava aqui, ó. Muito engraçado. Outra, tinha um ex também. Que a gente fala de E, né? Foda-se. Eu não vou expor, mas o Rafael, ele tá atrás. Alguém já pegou aqui um, hein? Alguém aqui. Depilação masculina. Galera que faz, né? Sinclair? Alguém sabe me responder por que o meu ex raspava em cima e deixava embaixo o cabeludo? Já pegou um assim? Ridículo, não é? Eu falava pra ele... Deixa eu fazer aqui pro casal ali que... Olha pra isso aqui. Eu falava pra ele, né? Olha pra isso aqui. Olha pra isso aqui. Exatamente, eu era o velho do saco. Parabéns. Eu botei, isso tá ridículo. Se eu colocar um óculos em cima da sua piroca, vai aparecer meu tio Bira. Careca, narigudo e com barba. Pode aplaudir, cara. Olha que coisa, cara. Eu pego... Cada uma é o que acontece comigo. Porque, cara, pelo menos é depilação. Porque, cara, a mulher, ela se prepara. Por exemplo, quando eu começo a namorar, eu começo a fazer coisas que eu não faço com frequência. Eu começo a usar mais salto, eu vou usar mais vestido, eu começo a tomar mais banho. Coisa que eu não faço com frequência. E uma coisa que eu começo a fazer mais quando eu tô namorando é depilação. Porque dói, cara. Dói. Tem que valer a pena, entendeu? Mas tem um momento na depilação que é maravilhoso. Tipo, dói, mas tem um momento que é aquele momento... Porra, esse valeu a pena. Que tu chega na sala, a sala é super gelada, né? Tu deita lá na maquinha. Dá uma relaxada. Aí vem a mulher. E passa a ser a quente lá atrás. No famoso furico. Porra, é maravilhoso. Chega o cu dá uma relaxada tão grande, que me deu vontade de peidar. Eu não sabia se segurava o peito, se pegava na cara da mulher, eu esperei lá puxar, que eu sou esperta. Aí eu gritei, ai! Aí o cheiro subiu, ela, nossa, que cheiro é esse? Eu falei, essa ceira que tá estragada aí. Não vou compagar essa merda. E não paguei. Porque a mulher, ela sofre muito, cara. É cólica, é parto, é porra, é depilação. Eu acho que a gente tem que ter uma bonificação. Eu não sei vocês. Mas o absorvente tinha que vibrar, você não acha? Nesse é maravilhoso. Porque já tá naquele período merda. O negócio vibrandinho aqui... O teu chefe chega e fala... Roberta, cadê os 30 relatórios que eu pedi pra você entregar hoje? A gente tá lá. Tá tudo ok. Só faltam 25. Então tá aqui. Maravilhosa. Um dia vocês vão entrar na farmácia, vai estar lá na prateleira. Sempre vibre. Fui eu que criei. Gostou? Comediante fala assim, porra, essa é boa, hein? Curtiu? Tu usa absorvente, né rapaz? Tamo junto. Quando eu era criança, é muito engraçado, assim, mudando completamente de assunto, né? Quando eu era criança, eu era muito, muito gordinha. E eu não satisfeita em ser gordinha, eu era muito peluda. Dá pra ver daí? Não? Não? Meu apelido era Chewbacca, era Capitão Caverna. Passava naquela galera, vai caverna, era uma coisa horrorosa. Aí eu falei, vou fazer uma surpresa pro meu ex-namorado. Falei, vou sair enrolada na toalha e ele tava deitado no sofá. Fazer pro San Clé. Dança sensual aqui. Desculpa aí, amiga. Tu é gata, mas... Falei, amor, faz o que você quiser comigo. Ele me raspou. 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 Legenda Adriana Zanotto